Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog, juntamento um caçambeiro ali de Goiânia, viu? Tá indo aí na dianteira e a gente tá aqui subindo a Serra do Tombador aqui em Jacobina. Pra chegar ali no Lages do Batata, sentido Orolândia, né? Vamos botar uma quinta reduzida. Sem usar embreagem. Ele vai de Vagarote aí e vai lá pra Parque Eólico, né? Ele vai pra um Parque Eólico ali de... Vou voltar uma quarta aqui pra ir atrás dele devagar, ó. Esqueci de perguntar, foi o nome dele. É um tubarão lá de Goiânia, né? Tá fazendo as obras ali do Parque Eólico e veio trabalhar aqui na região, né? Orolândia, Jacobina. Então, pra ganhar o pão, a gente... Bota pegado, né? Ele vem de lá pra cá fazer as obras aqui da... Do Parque Eólico. Eu venho de Mossoró pra região de Irecê fazer as entregas das tintas. E assim, a catraca vai rodando, né? Vamos botar uma quinta aqui de novo que... Começou a desenvolver o carrão. Modelão 24,250. Caçamba no truque. Beleza, meu povo! Vamos subindo aqui a Serra do Tombador aqui em Jacobina. Eu saí de casa, rodei uma noite, rodei o dia. E... Parei ontem, né? Ontem em Jacobina aqui, tava cansado. Não vou mentir pra vocês. Eu tava cansado e resolvi parar pra... Dormir, né? Eu digo, eu não vou nem botar o celular pra despertar, né? Na hora que eu acordar... Eu vou. Se eu acordar sete, oito horas, nove horas, não tô nem aí. A carga não tem pressa. Eu tô cansado. Eu não vou arriscar... Faltando 150 quilômetros, né? Faltava só 150 quilômetros ali, mais ou menos, daqui de Jacobina pra João Dourado, que é onde eu vou fazer a primeira entrega. Eu vou fazer João Dourado, Lapão, Presidente Dutra, Canarana e Barra do Mendes, eu acho. As entreguinhas. Aí depois eu venho arriscando, Deus o livre dá uma cochilada, cai numa grota dessa aqui. Aí pronto, aí o que o cara batalhou, vai tudo por água abaixo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu troquei a película e tirei os adesivos, né? Essa película é uma película verde, espelhada por dentro, ela é bem mais clara do que a outra, né? Ó, desse lado aqui vocês conseguem ter uma visão ali de fora. Tô com o vidro fechado por causa do ar-condicionado. Ali do outro lado também, ó, ela é mais clara. E os adesivos eu tirei porque... Um inscrito, eu não me recordo o nome dele. Falou bem assim, Corujinha. Tira os adesivos pra gente ter uma visão melhor. Né? Da janela, do que tá acontecendo aqui do lado. E eu acabei o... O pedido dele, né? O pedido dele foi um... Construtivo, né? E eu acho que fica melhor pra vocês dar... Uma visualizada no... No ângulo, né? Pro ângulo ficar mais completo, né? Beleza, rapaziada? Então, como eu tava falando, eu preferi não arriscar. Tava cansado. Por um deslize, né? Faltando 150km ali pra... Finalizar o... O descarregamento, né? Começar as entregas. Eu podia colocar tudo por água abaixo, né? Colocar tudo pra... Pra recomeçar. E talvez até a vida, né? Quando... Você escapa ainda... É uma vitória, né? E quando você se vai, né? Por um... Por um deslize seu... Aí é que é complicado. A vida não volta atrás. Por isso que eu falo. Deu sono. Não tá dando mais conta. Para e dorme. Eu preferi não arriscar. É de que se eu perder um dia... Não tem problema. O que importa é a vida, né? Às vezes o cara quer adiantar um dia... E acaba... Perdendo a vida, né? Beleza, meu povo? Vamos aqui subindo devagarote. Temperatura 78 graus. No reloginho digital. Ponteiro. Acima do meio um pouco. Eu mandei lavar o radiador. Mas eu já vou ter que dar uma... Vou ter que parar num posto... E jogar uma aguinha nele ali... Para... Para dar mais uma limpada nele. Porque aquela última roça... Que eu fui carregar a melancia... Tinha tanto... Tinha tanto mato ali baixo... Que acabou entrando pelo radiador. Sujou de novo, né? Na primeira viagem. Sujou não. Entrou uns galhinhos ali... Eu já tirei um bocado, mas... Sempre acaba sujando. O radiador desse carro é muito baixo... E ele levanta muita poeira... E acaba que suja mais fácil, né? Vou ter uma quarta reduzida agora... Para ganhar mais um toquezinho, né? Estou acompanhando o tubarão aqui de Goiânia. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade... De parar mais na frente ali... Para conversar com ele. Ou se ele vai passar direto ali nos batatas. A gente tomou café praticamente junto ali... E eu... A gente conversou... E eu me passei de perguntar o nome, né? Para quem não conhece... Está aí... A Serra do Tombador. Vou baixar o vidro aqui para... Botar uma quinta simples. E o bobão ganhou torque agora, né? Carrega de areia. Carrega de areia. Mas vai chegar agora... Volta mais uma marcha. Carrega de areia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizando a serra, não. Finalizando a subida da serra, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.